Este ano, o Natal é em casa da Ana, casada com o Nuno, que não se está bem com a sogra, avó do Luís, que faz confusão à tia Nela, que tem um filho no Canadá, primo da Teresa, que se divorciou do Carlos, padrinho do Filipe, filho da Rita, que já não viu irmão desde a festa dos 100 anos do avô Zé, cuja neta preferida era a Ana, uma joia de moça. O Natal é complicado, mas é assim que gostamos dele. E por isso, no Natal IKEA, há de tudo para todos. IKEA. Deixe o amor entrar. IKEA.